Fala galerinha, tudo belezinha com vocês? Comigo tá tudo belezinha, Mr. Geek falando. Galera, se você caiu de paraquedas aqui e não é inscrito, já se inscreve no canal, né? Se deixa esse likezinho aí maroto, não esquece, tá? Assiste o vídeo bonitinho, aprecia e no final, ó, likezão. Caso esqueça, já dá logo agora no começo, beleza? Tô pensando em fazer uma série aí de vídeos, hoje faz tempo que eu tô pensando em fazer isso. E esse vai ser o primeiro, que é o seguinte, é trazer vídeos de outras pessoas, né? Que gostam, são entusiastas de home cinema, gostam de projetores, de telas, de projeção, enfim, no geral. E hoje o vídeo que vocês vão assistir é do Dr. Johnny, né? Ele é lá do grupo de telas e também inscrito no canal. E ele montou uma tela, né, pro projetor dele, que é um Epson. Depois eu vou deixar os detalhes aí mais pra frente no vídeo. E eu achei interessante, porque ele foi montando e gravou o vídeo e depois mandou pro pessoal lá do grupo de telas. E aí eu achei legal, eu conversei com ele e ele autorizou a postar essa montagem, né? Então ele mandou alguns vídeos e aí eu fiz a montagem dos vídeos aqui e vou colocar pra vocês assistirem, né? Espero que realmente gostem, né? Ficou legal e quem quiser tirar dúvidas após o vídeo, tem o contato deles aqui abaixo do vídeo, tá? Vocês podem mandar um WhatsApp lá pra ele e tal. E se tiver alguma dúvida em relação à montagem, beleza? E espero que você goste. Acompanhe aí até o final e daqui a pouco a gente volta. Beleza, galera? Aí a nova tela que eu tô fazendo. Vou fazer essa tela no formato 16x10, 120 polegadas. A que tá na parede é 115 polegadas, no formato 16x9. Vou colocar uma do lado da outra pra vocês compararem o tamanho e a diferença que dá. Beleza? Ó, os tecidos que eu vou usar são esses aqui. Aqui eu tenho um tecido dry fit, cinza médio, escuro e uma elanca cinza clara. Essa aqui vai por baixo e essa aqui vai por cima. Beleza? Pessoal, esses aqui são os parafusos que eu vou utilizar, tá? Chamam parafusos brocantes. Ele tem uma espécie de broca na ponta, ó, que perfura, madeira ou metal. E a cabeça dele é um pouco mais larga. Tá bom? Não sei se vocês conseguem ver bem. Então, ele perfura bem o metalão. E essa cabeça aqui ajuda a prender bem o tecido, tá? Então, agora eu vou furar o metalão. Eu já coloquei o tecido que vai por baixo primeiro. Agora eu vou começar a esticar o tecido, certo? Então eu venho aqui, ó. Vou aproximar mais aqui. Um furadeiro, eu venho aqui, no meio. Perfuro. Beleza? Foi. Coloco lá, né? Faço um furinho aqui no tecido, certo? Para marcar, ele vai. Faço o parafuso nele, coloco ele bem para cima aqui, ó. Para ele não embolar, né? Segura ele bem esticadinho. E peixe. Não há necessidade de apertar muito, porque o próprio tecido vai segurar ele. Certo? Agora eu vou lá do outro lado. Não há necessidade de apertar muito, né? Não há necessidade de apertar muito, né? Não há necessidade de esticar muito, vai sobrar um pouquinho, porque ela cede bastante. Vai lá no buraquinho, marca ele, e passa o parafuso. E assim por diante. Eu já coloquei os parafusos mais ou menos no lugar, né? Os parafusinhos estão aqui. Coloquei o tecido mais claro, tá lá por baixo, né? Então eu vou prender os dois ao mesmo tempo. Depois, se precisar de mais algum parafuso, eu só venho refazendo o lugar para ficar bem esticadinho, tá? Como os dois têm mais ou menos a mesma malhabilidade, eles esticam praticamente igual. Então não tem problema eu colocar um, depois colocar o outro. No final vai ficar bem esticadinho. Beleza? Aí pessoal, acabei de fixar o tecido, né? Fixei de fora a fora. Aí eu coloquei esse durex aí por trás, só para o tecido não ficar dobrando, né? Porque senão tem que colocar muito parafuso. Porque o tecido é muito molinho, ele cede muito fácil. E aí coloquei esses durex aí para dar um reforço aí. Como ele vai ficar para trás lá, não vai aparecer nada, né? Eu vou colocar na parede agora. E aí como eu ainda não tenho material aqui para fazer as bordas, eu vou improvisar com esse elástico que eu tenho aqui. E vamos ver se vai ficar legal. Vou tentar improvisar aí. Como não tenho material agora para fazer a moldura, né? Vou fazer com isso daqui. Já volto aí. Tá aí pessoal, a telinha funcionando. Com as luzes acesas, né? Tem uma luz de LED bem forte aqui. É só corrigindo, eu falei o formato 16x9, mas é formato 16x10. Tá? Porque é nativo do meu projetor. Pra vocês terem noção, chega lá perto, filho. Meu filho tem mais ou menos um 60. Ó, o tamanho que ficou a tela perto dele. Ficou bem grande, bem legal. Gostei bastante, ó. Só tenho que, depois eu vou ter que calibrar melhor, porque está saindo um pouquinho da tela a imagem. Mas isso é só questão de regular. Beleza galera? Espero ter ajudado aí quem precisar. Abraço pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Caso não esteja inscrito. Qualquer coisa. Entre em contato. Lá no nosso e-mail. Tá? Tem o e-mail. Vou deixar aqui embaixo também. Mas tem em outras partes do canal. Tá? E aí. A gente vai conversando. E logo mais. Outros vídeos aí. Beleza? Galera. Valeu. Grande abração. Fica com Deus.